E depois de 15 dias de recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores de Três Lagos retomou os trabalhos neste segundo semestre. Na manhã desta terça-feira, após o recesso parlamentar, aconteceu a 23ª Sessão Ordinária no Plenário da Câmara Municipal. Na pauta do dia, foram analisadas oito matérias, sendo um veto, um projeto de emenda à lei orgânica e seis projetos de lei. O veto, a emenda e um projeto foram aprovados. Os demais foram encaminhados para as comissões permanentes emitirem parecer e continuam em tramitação. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, fez uma avaliação da sessão. Nós votamos aqui um veto, votamos também um projeto que a gente tinha votado algo semelhante na última sessão, que é com relação a uma área específica para a construção da Delegacia de Atendimento à Mulher. Na verdade, naquele projeto a gente estava cedendo para o Estado pelo período de 30 anos para depois a doação, mas na verdade agora a gente já está fazendo a doação para o Estado, para que o Estado possa construir a Delegacia de Atendimento à Mulher com cláusula de reversibilidade e a gente fica feliz porque o Estado está com esse recurso, está com o projeto, vai realmente fazer isso e nós aprovamos esse projeto hoje, já doando a área para o Estado, dando um prazo inclusive de três anos, mas eu acredito que o Estado, pela situação que hoje se encontra com o recurso e com o projeto pronto, vai fazer isso em tempo bem mais rápido e a gente revoga a lei anterior. Além disso, nós temos vários outros projetos que já entraram em tramitação na última legislação, na última legislação não, na última sessão, e que estão agora tramitando normalmente. A gente passou pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que foi favorável, e agora foi encaminhado para as outras comissões, seguindo dessa forma a tramitação normal aqui dentro da Câmara Municipal. Ainda durante a sessão, foi mantido o veto integral do prefeito ao projeto que dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos ou portadores de deficiências previamente cadastrados nas unidades de saúde. O projeto foi apresentado pela vereadora Sirlene. Uma ótima ideia por parte da vereadora Sirlene, inclusive ela já documentou isso ao Poder Executivo. A administração já assumiu o compromisso de implantar esse serviço até o final do ano, algo muito positivo. Eles entenderam que isso ia ferir a gestão administrativa, que isso daí faria parte da própria organização do Poder Executivo. Então, que abre aspas, teria uma interferência. Em virtude disso, a vereadora Sirlene entendeu perfeitamente a ideia, já documentou o pedido, e isso está sendo estudado e vai ser implantado com o compromisso assumido por parte da administração até o final do ano.